Oi, miguis! Ai, que falta de ar, gente! Ai, é o processo, né, da gravidez, é isso, é falta de ar, várias outras coisas também, enfim, né? Isso é só mais um processo da gravidez, mas enfim. É, pedi pra vocês já, que tá chegando agora, deixar o seu joinha no canal também, tá bom? Se você não for inscrito aqui do canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal pra poder tá assistindo todos os vídeos que eu postar aqui, tá bom? Hoje eu vim falar pra vocês de um assunto que vocês sempre me pedem, tá? Lá no meu Instagram. É como manter, né, o autocuidado na gravidez. Gente, primeiro, eu nunca fui assim, sabe, de ficar deixando pra lá as coisas, sabe, assim. É, vamos dizer assim, eu sempre me cuidei, sabe, do rosto. Não era nem pra mim ter mancha no rosto, mas eu tenho manchas no rosto por causa da gravidez. Da primeira gravidez que eu tive, que é do Israel, o mais velho meu, 12 anos, né, vai fazer 12 em setembro. É, tá com 11 anos. E da gravidez dele, eu tive melasma. Então, assim, e vocês sabem que melasma é muito difícil de sair. Aí, quando eu encontrei um produto pra poder me livrar do melasma, né, aí eu engravidei de novo, né, estou grávida. Se vocês não viram ainda, vou até mostrar pra vocês a barriguinha. Vou deixar uma fotinho aí, porque aqui não tá dando pra ver direito, por causa que eu tô gravando aqui, né. Ai, mas enfim, até esqueci de pegar minha água pra me beber. É, um do, uma das perguntas que vocês sempre fazem é isso, né. É, sobre, ah, Thayana, você tá bonita. É, ah, como que você consegue manter o cuidado. Então, gente, no começo da gestação, como vocês podem ver nos vídeos, que eu tava muito pra baixo, porque eu enjoava, passava muito mal. Sabe, agora os meus problemas são outros, que mais pra frente vocês vão saber. Mas, é, no começo da gestação eu sofri muito, gente, muito. É, não comia nada, é, passava mal direto, de jogo, tudo, tudo, cólica, tudo que vocês podem imaginar. Dor de cabeça demais. Então, assim, agora que passou os três meses que tá melhorando as coisas, sabe. É, uma das, uma das coisas que eu percebi, que eu não tive um acompanhamento de, é, nutricionista, embora eu tivesse também um plano de saúde, mas eu fiz esse acompanhamento de nutricionista, é, por fora, tá, é, nessa gravidez. Na, na outra gestação, eu não fiz isso, nem por fora e nem pelo meu plano que, que, que poderia, que eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito essa consulta, é, é, de nutricionista, sabe. E aí, quando você tem uma consulta com o nutricionista, ela te informa, até no SUS tem isso, tá, mas eu tô fazendo pelo particular. Mas, é, no SUS também você tem esse apoio, vamos dizer assim, sabe, de, é, olha, o que que eu posso comer? Eu posso comer tal coisa? O que que, o que que eu posso comer que não vou, vou me inchar muito, sabe. Porque, assim, engordar, a gente vai engordar. Por quê? Porque, é, o peso da, é, da criança, da placenta, tem tudo isso. Então, assim, é, muito difícil de falar pra você, ah, você não vai engordar na gestação. É muito difícil. Você vai ganhar peso, sim, entendeu. Agora, o que ultrapassar disso, que não é tão recomendado, né. Então, assim, como eu me consultei com a, com a nutricionista, ela foi e falou pra mim o que que eu podia comer, o que que eu não podia comer, o que que não era tão legal comer, né, enfim. Então, eu vim mostrar pra vocês, é, algumas coisas que não tem nada a ver com comida, tá, mas que tem a ver com o cuidado que eu tenho feito, né, no meu corpo, pra eu não ter mais estria, porque eu já, é, já ganhei estria da primeira gestação, então, pra não piorar, vamos dizer assim, né, é, a gente procura melhorar, né. E tem um vídeo que eu falo sobre esse, esse biói aqui, tá vendo, esse biói, gente, é muito bom. Eu passo ele só pra dormir, porque ele é oleoso, eu já falei isso no vídeo já que tem só ele. E ele é muito bom pra quem tem estria escura, estria clara, enfim, todo tipo de estria. E pro rosto também, você pode passar ele no rosto, pra clarear as manchas também. Gradativamente, gente, não é passou hoje e amanhã, tá, não, é gradativamente, tá. Outra coisa também que eu tenho feito bastante, é isso aqui, ó, base com protetor solar. Porque não adianta nada você usar uma base comum, você tem que usar uma base com protetor solar, pra poder evitar melasma, se você já tem, pra poder tratar o melasma, então, assim, Essa base aqui é com cor, tá, eu comprei ela já com cor, mas existe base sem cor, né, essa aqui é fator 70 e eu gosto muito dela, eu tô gostando demais. E ela não fica, sabe, transpirando muito, e eu gostei dela por causa disso, que ela não fica aquela coisa, sabe, assim, oleosa, né, e é muito ruim quando é oleoso, meu Deus. Quando tá assim, passa o negócio, aí daqui a pouco teu rosto tá todo derretendo. Ah, não, não gosto não, então eu prefiro, é, do jeito que tá aqui mesmo, essa eu indico demais. É, esse aqui, né, foram esses dois aqui para, é, o rosto. Agora, é, a gente vai falar sobre o corpo, tá, corporal, que é esse aqui, ó, que eu tô usando, Eu uso esse aqui, ó, creme da Nivea, esse aqui é duas vezes mais óleos, óleo de amêndoas, ó, pele seca, extra seca. Tá vendo aqui? Ele é super baratinho, eu já falei que eu comprei um portal enorme, tá ali dentro, desse aqui também, porque é muito bom, então a gente tem que aproveitar, né. É, eu passo esse aqui durante o dia, é, durante o dia, não, quando eu vou sair, eu passo esse aqui. Agora, tem um creme que eu tô usando, que eu tô amando, que ele não fica, sabe, ele não é grudento nem nada, eu achava que ele ia ser grudento, né, não é nada. Quando eu comecei a passar, 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 eles, tipo assim, parece que tu não tem nada, mas fica a cabela hidratada, tanto que quando eu tomo banho você sente que tá saindo o creme, né, que é esse aqui, ó, o anti-estria cicatriculis. Gente, que creme maravilhoso, o cheiro dele é muito bom, não é, assim, não é perfeito o cheiro, não é aquele cheiro, né, de moranguinho nem nada, mas o cheiro é muito bom, gente, não é, ó, óleo de rosa mosqueta, niacinamida, então, assim, ó, ajuda a prevenir e diminuir visivelmente as estrias, melhora a aparência da pele e aumenta a elasticidade, porque como a gestante, né, a barriguinha vai crescer, então, assim, é muito bom. E eu gostei, porque aqui eu comprei, se eu não me engano, por 22 reais, eu não tô lembrada agora, gente, não tô lembrada agora, acho que foi 22 reais que eu comprei, não me lembra. Eu deixo assim que é pra vocês tirarem o print, tá? É, outra coisa é isso aqui, que eu acho essencial na vida de qualquer mulher. Gente, eu passo isso aqui entre as coxas, é o talco barla, eu passo isso aqui entre as coxas, por quê? Porque eu não gosto de ficar usando short por baixo, sabe, quando eu tô de vestida, eu não gosto, sabe, me incomoda, me incomoda. É, então, é, eu resolvi comprar esse talco barla aqui e eu achei muito bom, muito bom mesmo. É, e ele é um produto, eu tô dizendo aqui, ó, da leite de rosas, acho que você deve conhecer esse leite de rosas, inclusive tem até vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre leite de rosas e esse talco aqui é muito bom, vocês não têm noção. Muito bom mesmo, ele deixa seco assim, sabe, eu passo na área aqui da divisória da perna, nossa, fica muito bom, muito bom mesmo. Fica sequinha, sabe, não fica, você vai barrar, a coxa vai crescer, vai fazer assim e tal, mas não vai ficar aquela coisa suando e incomodando, sabe. É, outra coisa é esse aqui, ó, repelente de inseto, toda pessoa tem que usar esse aqui, mesmo que não esteja grávida. É, é esse aqui, protetor solar que eu falo, porque é pra, caso você for mordido de mosquito, tantos, é, mosquitos da chikugunha, tanto outros tipos de mosquito da dengue, então assim, esse aqui, gente, eu gostei, o nome dele é show inseto, eu tô tampando aqui porque tem um negócio aqui. O nome dele é show inseto, olha, show inseto. Tá vendo aí? A proteção dele tá usando aqui, que é 10 horas de proteção. É muito bom, uso quando eu vou sair na rua e às vezes até aqui dentro de casa também, porque às vezes vem um mosquitinho aqui danado, que eu não sei que mosquito é esse que aparece, né. Inclusive eu tô gravando de janela fechada, pra também não ter perigo de entrar nenhum mosquito e também nenhum som, né, pra não vir pra cá. É, outra coisa também, que quando eu quero fazer um charninho assim, sabe, eu uso esse creme aqui, porque esse creme aqui, além deles ter, é aqui, ó, ser desodorante hidratante corporal, né, que aí vem se vai, quer dar uma melhorada na relação com amêndoa, fica só com cheiro de creme de leite de amêndoa, não, né, vamos botar uma coisa diferente. Gente, esse aqui, ó, da Natura, que eu ganhei da minha cunhada, tá vendo aqui? É muito bom esse, muito bom mesmo, gente. E são os produtinhos que eu tenho usado na gestação, né, é, também tem um ali, mas esse ali eu vou fazer uma resenha dele, mas é só pra, esse ali é outra coisa, é por dentro, sabe, se cuidar por dentro. Então, é, eu tenho feito isso, sabe, eu mesma tenho feito as minhas unhas, minhas unhas não são grandes, como vocês podem ver, né, é, mas eu mesma tenho feito, porque eu fico muito, muito receio de fazer a unha fora, eu não confio nas pessoas, sabe, é muito difícil, ainda mais aqui onde eu moro, que eu não conheço quase ninguém, é, então eu fico meio receosa de fazer, sabe, então eu prefiro o mesmo, eu mesma comprei um alicatezinho, acho que tá até aqui, ó, eu comprei um alicate, eu comprei um alicate, ó, eu fico botando aqui mesmo, já abri, já usei, fiz a unha esses dias, é, eu mesma faço, eu mesma, ah, quem quiser saber a cor do esmalte, que lá no, me perguntaram, ó, púrpura com queratina da Ludorama, aqui, ó, é bem baratinho, onde eu compro é dois reais, é, e eu uso isso aqui depois que já passa um tempo, aí eu passo só esse extra brilho aqui com glitter, aí a unha fica parecendo que a gente fez no mesmo dia, entendeu, então assim, eu mesma tenho feito, gente, do meu jeitinho, porque eu fico com medo, sabe, de pegar, é, alguma empatia de alguém, assim, sei lá, porque mal usou, deu mal uso o produto, enfim, eu vejo várias histórias, então eu fico meio receosa, é, a única pessoa que eu confio, assim, né, é a minha prima, mas é, como ela mora do outro lado, então fica mais difícil pra mim, pra ficar indo lá, né, pra pedir, ah, minha prima, faz a mamãe aí, e tal, aí eu fico meio, pois aí eu prefiro já ficar em casa, eu mesma tô aprendendo, eu perguntei a ela como se a faz, e tal, me deu umas dicas, e aí eu mesma fui fazendo, gente, e é isso aí, vamos embora pra frente, é, então é isso que eu tenho feito, e, escovi prancha no cabelo, é, minha prima que tá fazendo em mim, ela faz, e dura pra caramba, se bobear, meu cabelo fica um mês, assim, desse jeito, porque a prancha dela é muito boa, é, assim que eu comprar a minha, eu vou trazer resenha aqui no canal sobre essa prancha, que eu acho muito bom, já tô desfocando aqui do negócio que eu vim falar, é, mas é isso, então assim, não fiquem, eu sei que a gravidez mexe com a gente, deixa a gente, é, sabe, é, como é que eu vou dizer, deixa a gente desconfortável com algumas coisas, sabe, se a gente tá, a gente às vezes se sente, é, algumas se sentem mais bonita, mas tem muita mulher que se sente, que não se sente bonita na gravidez, então é, eu acho que é super válido da gente procurar, é, manter, né, um hábito, e sempre bebendo água, é, acordou, lava o rosto, escove o dente, toma a sua vitaminazinha, que tem vitaminazinha que toma de manhã, que eu sei, pra gestante, e, é, bola pra frente, gente, bola pra frente, vamos, se cuida, porque a gravidez é um momento muito especial da mulher, né, e, o homem não, não tem, não tem, não tem, o homem não tem, nunca vai ter esse privilégio, de gerar uma criança dentro do ventre dele, sabe, é, então, assim, a gente tá carregando um ser dentro de nós, então a gente tem esse papel importante, sabe, então, eu acredito que, que Deus não daria isso se a gente não fosse forte o suficiente, é, então, assim, se você tá se sentindo hoje pra baixo, é, se você tá se sentindo cansada, eu já me senti assim, e por isso que eu tô aqui falando pra vocês, gente, vai passar, tá, vai passar, vocês vão estar com o bebezinho de vocês, eu vou estar com o meu bebezinho, em nome de Jesus, bebezinho ou bebezinha, porque nós não sabemos o sexo ainda, e eu não estou com ansiedade pra saber o sexo, muita gente fala isso pra mim, ah, mas tu não sabe o sexo, gente, eu não sei o sexo, por mim, não saberia o sexo, porque isso não vai mudar nada, eu já falei aqui pra vocês, mas eu vou saber o sexo por causa do pai, né, da criança, meu noivo, ele vai, vai querer saber o sexo da criança, não, acho que é o primeiro filho dele, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom, se inscreve aqui, e me segue lá no Instagram, se quer me enviar um mimo, pode me enviar um presentinho, pra mim, pro neném, a gente aceita, parcerias thayana, arroba gmail.com, tá bom, ó, até o próximo vídeo, vou deixar um beijo bem grande pra vocês, beijo migse, até o próximo vídeo, tchau,